Música Mary Afroda Bruxa Tá aí um filme que eu me apaixonei Eu curto muito esse estilo de filme Em animação, mas em tese Mano, esse filme me conquistou De uma forma incrível, claramente Que a gente tá acostumado muito com filmes da Grib Né, e meio que um membro da Grib Se, vamos dizer assim, se desgrudou Da Grib e decidiu fundar A estúdio Ponoki, que é Um outro estúdio que tá crescendo Não é um estúdio renomado, tá, isso eu vou deixar Muito óbvio pra vocês, mas é um estúdio Que tá crescendo e tá caminhando Aos pouquinhos, bem devagarzinho Mas tá caminhando, e em 2021 Eles decidiram começar o programa De animadores deles, aonde eles vão Ensinar pessoas a animar, a fazer animação E tal, né, através de um aplicativo E aquelas pessoas que foram Se formando, vamos colocar assim Podem até mesmo trabalhar na própria Estúdio Ponoki, então, tipo, é bem legal Isso que eles tão fazendo, né, pra poder começar A movimentar a sua empresa Você precisava saber disso Pra poder descobrir se Mary Afro da Bruxa Vai ganhar a sua continuação Então já comenta aí Mary Afro da Bruxa 2 Aí nos nossos comentários Porque todo mundo que comentar isso, mano Eu vou deixar um amei Fechou? Então, bora lá Depois de saber que o estúdio Ponoki Tá aí andando aos pouquinhos Você precisa saber que o estúdio Ponoki Só tem dois filmes até hoje O primeiro filme do estúdio Foi Mary Afro da Bruxa E o segundo foi Heróis Então, tipo, levando em conta Que esses dois filmes Foi o primeiro Mary, e depois veio esse outro filme É um estúdio novo Só tem dois filmes Então eles tão trabalhando agora Numa nova história Num novo filme E eles não estão pensando Em fazer continuações Dos seus filmes Antigos Até porque eles só tem dois Então Eles tão pensando em histórias novas E fazerem franquias de sucesso Ou fazerem nem franquias de sucesso Até porque Animações raramente Filmes de animação De anime Raramente pensam em franquias Normalmente eles pensam Mais em fazer filmes Histórias novas de sucesso Então eles tão pensando Em fazer histórias E não em continuação Então a chance de acontecer Uma continuação de Mary Afro da Bruxa Afro da Feiticeira Como você quiser falar É a chance praticamente zero Até porque Não tem lógica Eles fazerem uma continuação De uma história Que já terminou E também trabalhar Numa história nova Já que eles prezam muito Por histórias novas E não trabalhar Em histórias passadas Quero muito que você goste desse vídeo Quis passar essa mentalidade Essas notícias Pra vocês Se você quiser fazer aí Essa ficha Entrar nesse aplicativo Da Estúdio Panuk Quem sabe tu consegue Tô brincando Mas Procura mais na internet Pra você saber mais sobre isso Que é muito interessante Muito legal Fechou? Até o próximo vídeo Valeu E foi